E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal a gente vai conferir o novo lançamento da Netweezy Green Glass Finalmente pessoal o jogo saiu para Android, ele estava na versão para iOS se não me engano Inclusive tinha que baixar no site chinês, totalmente complexo de baixar e acabei nem trazendo para vocês notícia nem nada Agora ele saiu para Android, ele continua ainda na versão chinês, porém o jogo é excepcional, vale muito a pena você estar conferindo aí E a gente vai conferir neste vídeo Desde o princípio, desde o início eu peço o like maravilhoso, maravilhinho de vocês aí para fortalecer tá galera Que é muito importante e ajuda demais o canal tá, isso é muito importante e ajuda demais o canal E a gente vai conferir agora em primeira mão Eu pulei a cancinha aqui tá galera, para a gente não observar tanta coisa assim E vamos lá Bom, vocês estão vendo que o jogo dispensa comentários né pessoal, relacionado a gráfico O jogo dispensa comentário É daquele jogo que a gente tem que aproveitar ao máximo o gráfico e a trilha sonora também, porque o jogo é excepcional Tá, para quem não conhece o jogo é na Netweezy tá galera, e tá pesando aproximadamente 1GB aí de armazenamento Então vale muito a pena você tá baixando Pronto, a gente tem que pegar essa garota, não, na verdade a gente tem que ir para cá Peguei na mão dela, estou puxando ela para cá A gente tem total, pode andar pelo mapa aqui A gente tem controle total, não é aquele jogo Que a gente tem que seguir uma linha, tá ligado Beleza A gente tem um super cavalo aqui Parece até do Shadow of Colossus A gente vai subir nele também junto com ela E vamos partir aí Ah, tem uns botões aqui que mostra Para descer Para subir E para cavalgar Hum, legal mano Beleza, vamos lá pessoal, vamos jogar um pouquinho aqui Lembrando pessoal, se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí para você não perder nenhuma novidade Tá mandando virar a câmera Cara, é isso que eu queria fazer mano Virar a câmera Agora sim Olha só A qualidade Desse jogo Parabéns Netweezy Muito bom Vamos conferir aqui Ponto fraco é só o que tá em chinês né galera Mas faz parte Tá, tem uma árvore no nosso caminho A gente tem que pular isso mesmo Ah não, tá mandando Cortar, beleza A gente tem a opção de pular Mas mandou cortar Bora, bora, bora Não, eu quero correr Fih, vamos Ah tá Tinha que apertar o botão de correr Bom Os botões são bem simples galera Questão de jogabilidade Tá bem tranquila também Como vocês estão vendo aí É mais Assimilar os botões certos Pra você tá apertando Vou coletar essa flor Que tá mandando coletar aqui Muito lindo Não cara, tá O jogo Tá, tá mandando a gente Pegar ela no colo Será que ela tá doente cara Não sei te dizer Que ela tá doente ou não Na sinopse do jogo Não fala isso O legal é que esse jogo galera Ele tem Umas paisagens Incríveis Tá ligado Sobe aqui Tem umas paisagens incríveis E isso que vai ser O diferencial do jogo Beleza Vamos andar aqui Então a gente tá Prendendo os botões aqui Tá, chegamos Opa Chegamos numa parte aqui Com água Ah não É gelo né Tá congelado o rio Amigo Tá carregando alguma coisa galera Ali em cima Tá vendo Ah não É um tutorialzinho Falando Tem que fazer Vou pular aqui O diálogo Porque a gente não entende nada Não quero tirar Screenshot Partiu pra lá Tá mandando continuar pra cá Ao infinito e além Vai chegar em algum lugar Ah agora chegou Acho Olha só essa mudança De câmera Show de bola Partiu Partiu galera Partiu Eu fico imaginando os outros cenários Mano Eu vi umas Screenshots do game E fiquei bobo As florestas Enfim É tudo bem trabalhadas E tal Opa Tem um barco pra gente pegar Vamos pegar aqui pra ver É meu filho Acho que eu vou ter que descer Vou ter que ficar sozinha É eu vou ter que descer Você fica sozinha Já vou descer ela também Acho que deve ter que descer Vamos pra lá Meu amigo Comente aí galera O que vocês acharam do jogo Vocês curtiram Não só o gráfico Mas o jogo em si Tá mandando a gente pra cá Acho que a gente tem que pular É Opa Opa Eita galera Consegui morrer mano Burro Burro Não valeu Não quero que você fale de novo Eu vou pular novamente Desce aí fia Vamos de novo Eu fui muito Muito rápido Tenho que ir com calma também Tá Esse botão pula então Então vamos lá Ah tá galera Aí sim Pô É porque a câmera Ela muda de um jeito Que te confunde um pouco Tá mandando a gente pilotar Pilotar não né Navegar aqui Aqui pega o negócio Tá Ah o legal é que é só a gente controlar Então a gente não precisa usar E grudou numa pedra de gelo Aqui não sai não É sério isso rapaz Ah tá Pensei que nem ia sair da pedra de gelo Ei fia Vamos Se bora Se bora Se bora fia Sobe aí Vamos pegar ela aqui Ah tem que dar a mão pra ela Tem que levar o cavalo também Que top cara Meu amigo Sobe fia Aí Fica aí Você fica aí Agora vem você Agora vem você Tem que dar a mão pra ela também Pessoal Ela não sabe fazer nada sozinho Tá vendo ó Parece uma criança Tá escorregadinho Não tá Tá escorregadinho Não tá Eu sei Tá Então vamos pegar nosso barco E partir Pro abraço Agora eu quero ver Eu sair daqui Aí saímos Cavalo tá em duas patas Num barco Duas fora Ai mano Muito top Cara Ei rinchador Era bom se fosse um barco a motor Seria mais interessante Pra nós Ou pelo menos vela Se tivesse uma vela aqui Vela eu tô dizendo Não vela de acender Tá galera Vela e no barco Nada a ver Que piada que ficou Tem Thiago Beleza galera Continuar aqui Vamos lá É aparentemente A gente vai entrar numa Aqueles penhasco No meio do penhasco E o bicho vai pegar Será pra gente Não Incrível né mano Feito de bambu O remo Tá ligado Opa Tela de loading Diálogo aqui ainda Vamos continuar navegando Já chegou numa parte Mais Mais como se diz Mais obscura Parece né Uma floresta Que não tá com neve Porém Ela bem bonita também Bem estilosa Bem escura Aparentemente ela tá Vai amanhecer Tá na tardezinha né O sol tá se pondo Lá no fundo e tal Muito bacana A gente tem que reparar Muito nas florestas Galera Porque é o diferencial Desse jogo E olha isso Meu irmão Não Fia Não era pra você descer não Ó Coloca Tem que subir no cavalo Colocar lá primeiro né Sobe lá Fia Vai Subiu Agora eu subo também E a gente vai Cavalgar por aí Meu amigo Que ponte Ali em cima Eu penso que é uma tela de loading Pessoal Mas na verdade Eu acho que alguma Alguma como se fosse Um tutorialzinho Tá ligado Essa floresta Tá meio densa Tá meio densa pra gente Aqui viu Pra onde Ah pra cá Ah tá Beleza Olha só É o jogo tem bastante load Né Tela de load Eu acho que é necessário Essa transição Olha no meio do bambuzal Já apareceu Um inimigo Pra gente enfrentar Pelo jeito Ou é um amigo De infância Só sei que Nada sei Vamos pular o diálogo Que eu não quero saber Eu quero ver treta Se for treta Eu quero ver treta Se não for treta Eu não quero ver treta Boa treta A treta vai rolar Vamos lá pessoal Vamos lá Ixi Maria É sério é Vou lutar com esse cara Ah ali Desvia E aqui ataca Eita Rapaz Aprendedor Botou muito importante No jogo A gente ataca Com esse Um combate lindo Mano Isso aqui Cupa poder É Vamos lá então Caraca Irmão Parteiro É tanto botões Que eu já estou esquecendo Qual faz cada coisa Ah Isso Esquiva Opa E aí rapaz Aqui não Pô Vem Vem Meu amigo Escapa Escapa Ai caramba Peguei Essa doeu Não Não Puta Não Nossa senhora Já era Já era nada Rapaz Essa batalha vai ser essa Então a primeira batalha do jogo está acontecendo aqui Muita trinta Pegou de novo Eu tenho que usar esquiva no momento certo Eu estou usando no momento Não é para ser usado, tá ligado Usei, opa Aqui não, Pioche Vai ser outra aqui agora Toma Ih, pegou o primeiro Agora toma, rapaz Toma, toma, toma Ae, venci, pessoal Mano, esse é o jogo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Um mestralho, um like E ver Quem assistiu o combate Comenta Thiago Samurai Beleza, pessoal Um forte abraço, galera Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Mano